É certo! Ai, 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 meu Deus, é tarde! Ai, minha mãe, eu preciso ir! Ah, quanto ignorância! Uma tartaruga já que pode ganhar de uma leve. Tadinha, vou até tirar a mochila. Mas, Sérgio, hoje é minha última noite no quarto da criança. Amanhã eu terei que crescer. Eu não vou deixar. Venha, eu vou te levar pra terra do nunca jamais. Lá você nunca vai precisar crescer. Ela vai ficar tão tranquila n sos. Não! Tudo! Não estou arrumando! Gente, eu não te desi! Quemiii đi, você eu? Como é que ela é queira? Asia! É uma chance! Vão pra mim e você não vai. Você vai errar, você vai errar. Viu a toaleta? Deixa aí, ela dói minha vez, foi. Vá lá. Deixa eu fingir que é possível tentar. Não quero mais. Faça não. Não me conta que o destino está polido. Que não há como ir buscar o que partir. Deixa o tempo andar pra trás. Tenta deixar o que não seja como sempre será. Tudo igual ao ar e no mesmo lugar. Vento, amor, não passa o que diz esse tempo. Desce de estar. Como se o começo fosse voltar. No final da brincadeira Deixa estar Não demora A gente volta a brincar Como se o começo fosse voltar O final da brincadeira Eu queria ser eternamente criança Viver os dias sem pensar Na ordem cronológica das horas Esquecer das preocupações Das brincadeiras de peão, pipas e bolhas de sabão Eu sei que eu preciso crescer Para cumprir o ciclo da vida Mas será realmente necessário Que isso seja difícil, doloroso, corrido Passar todos os dias Sem poder perceber as belezas da vida Sempre falta tempo Para um abraço amigo Um beijo surpresa Cantar uma muda Uma semente Joga fora o relógio e aprenda a viver Eu vou pular de paraquedas Vou fazer amor todos os dias Vou dizer Bom dia, salvo Cortarei a palavra não do dicionário Criarei um espetáculo Que fale sobre o tempo E o amor Outra com a luz A luz Amém Quanto hoje A luz É o amor Quanto hoje Obrigado. 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 Amém. Até quando tudo perde um pouco mais de calma. Mesmo quando o corpo perde um pouco mais de alma. Amém. Até quando tudo perde um pouco mais de calma. Até quando o corpo perde um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e perde pressa. Eu me recuso, faço hora, vou no avançar. A vida é tão rara. E quando todo mundo espera a cura do mal. E a loucura finge que isso tudo é normal. Eu fingo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma. Mesmo quando o corpo perde um pouco mais de alma. Eu sei. A vida não para. A vida não para. Não para. Não para. A vida não para. A vida não para. Nosso dia. blyando agora. Mentira, vacina está Nintendo. Como pode. Para sair da casa. A vida não para. A vida não para. Mas ou seja. Será que é tempo que falta pra perceber Será que temos esse tempo pra perder E quem quer saber A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo pega um pouco mais de calma Até quando o corpo pega um pouco mais de calma Eu sei, a vida não para A vida não para Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer Tudo gasta, tudo digerda, tudo atrapa Atreve-se o tempo, as coisas de mar Quanto mais os corações de ser São feições com a vida Que não há de mais, se segue o sinal Já verem de durar pouco Que terem durado juntos São como as linhas que partem do centro Para a circunferência Que quanto mais continuados Tanto menos Por isso, os antigos cantaram amor menino Porque não há amor tão robusto Que chega a ser velho De todos os instrumentos que armou a natureza O desarma o tempo A fróxia do ar O que já não tinha Embota-lhe a checa Já no velho Abre-lhe o olho Que deu o que não via E faça crescer ácidos Com quem põe e foge A razão natural de toda essa diferença É porque o tempo tira a novidade das coisas Descobre o defeito Emfatia-lhe o gosto Basta que sejam usados Para não serem mais as mesmas Gata-se o pé Comidos Quanto mais o amor O mesmo amar é causa de não amar E de ter amado Amar menos Amar menos Amar menos Amar menos Amar menos Tchau. 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 A agracia, o desejo, o assassino, o amor que promove. Isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que a mão não seja curta, nem louva demais. Mas que seja intensa, verdadeira, pura e cordurada. E o curto! A agracia, o desejo, o desejo, o desejo. A agracia, o desejo, o desejo. A agracia, o desejo, o desejo. A agracia, o desejo. A agracia, o desejo. Obrigado.